Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Alexandre de Moraes toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente ao vivo. Oi, JP. Oi, Leandro. Exatamente. Inclusive o presidente Michel Temer vai participar dessa cerimônia de posse do novo ministro do STF, que acontece hoje à tarde aqui em Brasília. O jurista Alexandre de Moraes vai assumir uma vaga no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu, a gente lembra, no começo do ano em um acidente aéreo no estado do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes foi indicado para o STF pelo presidente Michel Temer no último mês de fevereiro. Ele é consultor jurídico, advogado, professor, também já atuou como promotor e procurador de justiça no estado de São Paulo, já exerceu cargos de secretário em várias áreas no governo do estado de São Paulo e mais recentemente, a gente lembra, que já atuou como ministro da justiça agora durante o governo, o mandato do presidente Michel Temer. Depois de ser indicado para o STF pelo presidente Michel Temer, o nome de Alexandre de Moraes foi sabatinado e aprovado no Senado Federal. E hoje, portanto, o ministro Alexandre de Moraes toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal em uma solenidade que está marcada para as 4 horas da tarde no plenário do STF aqui em Brasília, bem aqui pertinho de onde eu falo, no Palácio do Planalto, fica aqui na Praça dos Três Poderes, a sede do STF. Leandro, vou falar agora da reforma da Previdência. Ontem à noite, a gente lembra também, o presidente Michel Temer fez uma declaração à imprensa, ele anunciou que a reforma que já tramita no Congresso Nacional não vai abranger os sistemas de previdência e os servidores públicos dos estados e dos municípios. Portanto, com relação aos servidores públicos, a reforma vai envolver apenas os servidores da esfera federal. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou nesse anúncio feito ontem à noite aqui no Palácio do Planalto. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária e seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. Bom, e o presidente Michel Temer participa de uma reunião agora para tratar também da reforma da Previdência. O presidente está reunido, neste momento, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha e com os senadores e líderes da base aliada do governo no Congresso Nacional. Essa reunião começou pouco depois das 10 horas da manhã, segue acontecendo e o tema, entre outros assuntos, é a reforma da Previdência. Leandro, volto com você. Toque aí, JP. Obrigado pelas suas informações. E olha, deputados americanos se reuniram com empresários brasileiros para discutir como aumentar o comércio e os investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. O fluxo de comércio entre os dois países somam mais de 46 bilhões de dólares só em 2016. O país também é o principal destino de exportação de produtos industrializados do Brasil. Mais de 75% de tudo que é vendido para o país é manufaturado ou semi-manufaturado. E para que comércio e investimentos cresçam ainda mais, a Embaixada do Brasil em Washington se reuniu com deputados no Congresso americano nesta semana. Esta foi a primeira reunião deste grupo de parlamentares neste ano legislativo norte-americano. Eles trabalham pelo interesse do Brasil nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, eles falaram sobre as reformas que o Brasil está fazendo para voltar a receber investimentos e retomar o crescimento. Deputados democratas e republicanos falaram sobre as vantagens de aproximar os dois países. Este deputado é da Pensilvânia, onde fica a sede da brasileira Braskem nos Estados Unidos. Ele acredita que em um momento em que o país está revendo suas relações com os vizinhos, Canadá e México, há também uma grande oportunidade de novos acordos de comércio com o Brasil. Além dos deputados e da Embaixada do Brasil, participaram também empresários de companhias brasileiras e americanas, como Embraer, Citi, Braskem, Dupont e General Electric. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, destacou que este é o momento chave para os investidores voltarem a olhar para o Brasil. Preparing the way for new investments and the business community has already noticed that. E olha, tem mudanças na Lei Rouanet de incentivo à cultura. Novas regras devem dar mais transparência e reduzir custos, além de democratizar a produção artística e cultural pelo país. 16 bilhões de reais. Esse é o valor captado pela Lei Rouanet desde sua criação em 1991. Com ela, pessoas físicas ou jurídicas podem apoiar projetos culturais selecionados pelo governo e ter esse valor abatido do imposto de renda. Para aprimorar a lei, o Ministério da Cultura anunciou mudanças que vão aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos, além de incentivar a captação de recursos para regiões mais carentes do país. Tem grandes serviços que são prestados exatamente pela Lei Rouanet. Isso é fundamental. E por isso, tinha que ter resposta para evitar esse processo de crítica destrutiva da própria lei. Então, nesse sentido, a instrução era a resposta mais rápida e ágil em relação a esse processo de demonização da Lei Rouanet para fixar sua permanência e a sua prestação de serviços de mercenato fundamental para a cultura brasileira. Para incentivar uma cultura mais democrática, foram estabelecidos também um limite anual para a captação de recursos e, inclusive, a fixação de um valor médio para os produtos culturais, como o preço dos ingressos, por exemplo. Entre as principais mudanças estão a prestação de contas em tempo real e a criação de um sistema eletrônico ligado à Receita Federal para verificar dados. Com a intenção de reduzir os custos, o Ministério vai priorizar projetos que já tenham captado 10% dos recursos. Outra medida é descentralizar a captação dos projetos, que hoje estão concentrados nas regiões sudeste, com cerca de 80%, e sul, com mais de 11%. Para isso, as regiões nordeste, centro-oeste e norte vão ter um teto maior de financiamento e maior limite de gasto para divulgação. Isto vai ajudar a democratizar, ampliando, criando, inclusive, mecanismos para novas empresas que possam surgir não exigindo um período maior de expertise. Eles podem fazê-lo nas regiões que são aquelas discriminadas, objetivamente, não porque alguém quis discriminar, mas objetivamente, que são os norte, nordeste e centro-oeste. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.